Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então agora a gente tem aí no nosso saquinho de farmacologia Ayurveda o princípio da vibração para expanda, a gente tem o princípio da matéria, o drábia, a gente tem o princípio da afinidade, gamitua, e a gente vai entrar no que a gente vai conversar mais, mais e mais e mais. De todos esses oito que a gente falou, tá? Então a gente vai conversar sobre Guna Karma, que eu praticamente escreveria com hífen. Guna Karma. A gente está estudando drábia guna vignana, não tá? Que a gente já falou no outro vídeo o que isso significa. Dentro desse Guna, você entenda que ele é o cara da matéria. Tem o coroa que é o Karma, ok? Não existe Karma desassociado de Guna. Não existe Guna desassociado de Karma. Nisso que a gente está falando aqui em termos de farmacologia, ok? Não estou falando do Karma, do renascimento, não sei o que e tal. Estou falando de Guna Karma. Vou falar assim rapidinho. Sempre que eu falar só Guna, sempre que eu falar só Karma, você escuta Guna Karma. Ok? Isso é importante, tá? Porque jamais a gente vai ter uma ação que veio do nada e o nada que não tem uma ação. Quando essas palavras se repetem assim, tipo Guna... Você fica confusa. É, porque já tem uma confusão de Guna e triguna já na cabeça. Aí aparece Guna Karma. Mas elas estão associadas de alguma forma. Guna, o que você entende como Guna até agora? Guna, o que você entende como Guna? Processos. Tipo histórico, né? Uma coisa que tem... Tem essa conotação também, ainda que não seja uma boa... Uma boa palavra. Uma boa tradução. Efeitos... Só conta bancária. É, conta bancária. Ações do passado. Causa e efeito. Causa e efeito também, normalmente. Lei do Karma, que são... Então, dentro dessa confusão, Vamos definir o que é que a gente está falando sobre goma, o que é que a gente está falando sobre carne, ok? Depois, se vocês quiserem, tem um capítulo sobre cada uma delas. Mas, aqui a gente vai entender runas como propriedades dos dráguas, estáticas. Então, por exemplo, viscoso, quente, agitado, não sei o que, ele não está fazendo nenhuma ação terapêutica no teu sistema. As ações terapêuticas, ou não terapêuticas, as ações que vão acontecer no teu sistema vão vir a partir dos gunas, mas vão ser chamadas de carmas. Então, os princípios farmacológicos são os gunas, as ações farmacológicas são os carmas. Aí você vai falar, olha, é difícil uma coisa que é para fazer a pessoa ficar com o metabolismo mais quente, ficar com o metabolismo mais frio. A gente vai falar, é difícil, mas não é impossível. Então, agora a gente vai ter um outro componente importante aí. A gente não vai falar desses gunas aí como quente. A gente sempre vai falar como quente e frio. A gente nunca vai falar como seco. A gente sempre vai falar como seco e um. Ok? Então, isso é super importante. Eu vou falar daqui a um instantinho porque é super importante, me lembra. Mas a gente vai falar quais são esses dez pares. Ok? São as polaridades, né? É. Isso está no erro da bem viver. Agora vamos falar um pouco mais sério. Certo? A ideia desses workshops é a gente aprofundar um pouco as coisas. Ok? Então, a gente vai ter uma linha. Vamos botar dez linhas aí. Ok? Então, a primeira linha é a linha do tempo de digestão. Essa daí, assim, você vai falar, pô, mas é sacanagem. Num lado você vai escrever guru e no outro lado você vai escrever lagu. Você vai traduzir isso entre parênteses como pesado e leve. O lagu tem H. O lagu. Ok? Mas pesado e leve no Ayurveda é muito mais relacionado à quantidade de tempo que aquilo leva para ser... Sair do teu estômago. A quantidade de tempo que aquilo leva para minimamente ser metabolizado. Certo? Sendo que aí você pode fazer uma anotaçãozinha. Essas coisas que são lagu, normalmente elas vão... As coisas que são guru, normalmente elas vão ter um efeito anabólico. E as coisas que são lagu, elas vão ter um efeito catabólico. Todo mundo sabe o que é anabólico e catabólico? Anabólico porque o Bd é bruham ou brinham, que é aquele que nutre os tecidos. Catabólico é uma coisa que a gente chama de cachaya. Ou quixaya, nunca lembro se tem aula ou não nessa hora. Que diminui os tecidos. Ok? De uma perspectiva mais bioquímica, o guru, ele tem uma densidade que o nosso ácido digestivo demora para conseguir quebrar as ligações. Ok? Então, veja bem. Olhe para mim agora, por favor. Se você come alface, e alface é uma coisa que você demora muito a digerir. Porque aquilo para você é muito complicado de digerir. Aquilo para você é guru. Não guru, no sentido de... Não, mas aquilo é porque alface é difícil mesmo, né? Você pode dizer assim. Para aquela pessoa. Se você olha para o alface, ele praticamente é super bom. Então, de uma... Lembrando daquela história de Gamitua, né? Assim, não é uma coisa em abstrato. É uma coisa no teu sistema. O guru, a princípio, ele é formado pelos pontes de Mahabutas, de Pritvi e de Jala. Que é o de terra e água. E os coisas que são lagu, são formados principalmente por Akash, Vaio e... Em algum grau, o Agni também, tá? Mas, lembre que alface para você pode cair pesado, certo? Então, nesse sentido, você nunca vai achar uma pessoa dizendo que alface é pesado. Mas, para a gente, isso não importa, fundamentalmente. Porque a gente sempre olha a ação de uma bolha de prana conversando com outra bolha de prana. A partir dos gamitos que estão ali. Essas afinidades. Certo? O sinal que você não digeriu é que você fica com arroto, com gosto daquilo. Você se sente com sono. Você se sente em algum grau desanimado. E você se sente letárgico. Ok? Qualquer coisa. Bom. Então, esse é o primeiro par. Certo? Vamos passar para o segundo? O segundo é... Pode ser chamado de Chita, com dois Es. Se for em inglês, né? Se fosse em português, seria escrito com dois Is. E o Xna. É aquilo que gera uma diminuição da sua temperatura. E o Xna é aquilo que gera um aumento da sua temperatura. Isso pode ser tanto externo quanto interno. Uxha. Uxha. U-S-H-N-A. Então, o atributo de Chita é basicamente aquilo que faz com que a sua sensação térmica, em qualquer parte do teu corpo, fique mais fria. E o Uxha é a sua sensação térmica, em qualquer parte do corpo, fique mais quente. Ok? Nesse sentido, as coisas que são Uxha, elas têm as ações de abrir canais. Facilitar com que você suje. Facilitar com que você urine. E facilitar com que você evacue. Ok? Ele é formado, prioritariamente, por Agne, que é o calor. Mas ele também tem os outros Previvi, o Jardim e o Vagin. O outro, que é o Chita, ele é basicamente o Akashi. E ele tem o efeito de travar os canais, fechar os esrotas. Ok? Tá achando um pouquinho diferente do Eurveda? Não. Sim. Tem algumas palavras que... A gente está dando agora, diferente do Eurveda BNV, quais são os karmas e quais são os Fatima Rabutas dele. Ok? É isso que eu falava, o Fatima Rabutas lá. Falou. Porque a gente, numa perspectiva, assim, mais avançada, em termos de travar o Eurveda BNV, a gente olha Akashi, Jala, Vaio, Kretvi e Agne, o tempo todo. E a gente olha menos Vatima Rabutas. Eu acho que naquele livro, a Eurveda Cência, tem um quadrinho que eu acho bem que tem. É. Tem algumas coisas aqui. Agora a gente já viu o segundo par, que é o par relacionado à sensação térmica. Ok? Vamos para o terceiro par, que é Snigdha e Ruxa. O Snigdha tem H. S, N, I, G, D, H, A. E Ruxa é com K. Snigdha é aquilo que gera algum grau de oleosidade, lubrificação no teu sistema. Tá? Mas qual é o principal atributo do oleoso? Isso é fundamental. O que que o... Qual é a ação que o Guna Snigdha promove? Quando uma coisa está bem aceitada, o que que acontece? Perda. 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 Escorrega. Ela desliza de uma maneira confortável. Ok? Então, se, por exemplo, se você botar uma tora debaixo de um carro que está atolado, e essa pá ali, ou qualquer coisa assim, fazer com que o carro consiga deslizar ali, aquilo foi Snigdha. Entenda isso, que isso é muito importante. A ação, ela não vem descolada do Guna, e o Guna é fundamental em termos de saber quais são as situações que estão rolando. Só olhando para essa Snigdha, por favor. Quatro em ordem. Vamos lá. Então, esse é um aspecto importantíssimo em termos de karma dos Nígda. Ele gera lubrificação dos esrotas. E lubrificação dos esrotas, no geral, significa movimento suave dentro deles. Ok? Ficou claro? É claro que a pele fica mais ontuosa. É claro que a pessoa se sente, assim, com uma sensação, no geral, de estar não ressecada, etc. Mas, para a gente, em termos de farmacologia, o aspecto que vai ser karma desses Nígda, é os esrotas estarem bem ontuosos. E a gente também, esse é um outro aspecto que é um pouco mais fora do que a gente está falando aqui, mas ele faz com que os nossos tecidos, os nossos datos, eles fiquem mais coesos. Quando a gente está com as nossas articulações muito sem oleação, elas ficam meio que soltas, no sentido de que elas estalam, não ficam bem articuladas, bem estruturadas. Então, o Nígda, em um certo sentido, gera estruturação do sistema móvel. Não a estruturação fixa, mas a estruturação móvel. E, em termos de Pantyamahabuta, ela é basicamente formada a partir de Jala. Ela tem o aspecto de que Nígda normalmente é pesado, como você disse. Normalmente, tá? No geral, é uma característica de Nígda e Guru, vão andar próximas. Porque o fato de ter Jala é pesado. Jala e Fritvi é pesado. Akashi e Vail são elas. E Agni, no sentido de que também aumenta a leveza. Então, se, por exemplo, você tem uma coisa que é Nígda, e você põe fogo nela, você aumenta a leveza daquilo ali. Ok? Aquele peso dali vai perdendo uma capacidade de nutricidade. Certo? E tem uma outra característica que é importante também, que é que o Nígda gera libido. Gera... Tem o efeito de aumentar nosso odias, aumentar a nossa disposição, aumentar o nosso tesão. Não só sexual, mas a nossa vontade de viver a vida. Ok? Quando uma pessoa tá muito reclamona, e muito sem vontade, não sei o que e tal, no geral, a tendência é que o sistema dela esteja mais seca. Ok? Nossa, que pessoa seca. Pessoa ressecada, assim. Você conversa e parece que você tá conversando com uma lixa. E Rukksha, Rukksha, ele é principalmente a capacidade de absorção, em termos de karma. Tá vendo como a gente tá lendo os Gunas prioritariamente através dos karmas? E os karmas estão relacionados aos fontes amarrabutas. Ok? A gente vai pensar agora muito mais dessa forma do que seco e oleoso, não sei o que e tal. Certo? Aqueles pares de Gunas no meio do caminho vão ter agora um monte de informação aí, em termos das ações. O Rukksha, no geral, promove a aspereza. Então, ela faz com que o movimento nos canais fique mais difícil. Então, se uma pessoa tá com disinteria, a gente dá uma coisa que seja Rukksha. Agora, como ela fecha os canais, se a pessoa precisa suar, a gente não dá uma coisa que seja Rukksha, porque vai fechar os canais. Se ela não fecha os canais, o que tem a tendência de fechar, ela deixa o canal mais seco, que deixa o movimento através dele mais dificultado. O que, em alguns casos, pode ser bom. Se a pessoa tá com uma menstruação excessiva, 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 a gente dá um Wachok, que é muito Rukksha, pra ter essa ação de secar. Ok? Ela é basicamente formada a partir de Vaio Mahabuta, enquanto que o Znigda é formado basicamente a partir de Jala Mahabuta. E ela faz com que os tecidos estejam mais próximos. Enquanto que o Znigda faz com que haja uma certa fluidez entre os tecidos, entre as camadas de tecidos, que também estão azeitados, no Rukksha, a gente fica mais chapados um no outro. O que, em um certo sentido, pode deixar a Inês um pouco mais fortes, ou pode deixar a Inês um pouco mais duros, tá? Então, a gente vai ver que tem um outro, um outro Guna, que é de dureza, que é Kala. E o Kala e o Rukksha, no geral, vão andar próximos. Ok? A gente agora vai começar a ver que, assim, não é estudar esses 20 pares, é entender os sistemas. Aí, depois disso, estudando isso, você vai falar, Caraca, o Vata faz muito sentido. Porque o Vata, porque ele é leve, as coisas mais leves são formadas pelo Vai e o Mahabuta. Aí, o que mais é leve também? É Rukksha ou é Znigda? Não, o Znigda é leve também. Então, Vata, Znigda, o Lagu e o Rukksha devem andar juntos. Pô, mas o Lagu e o Rukksha junto vai dar o cara, que é o duro. Essas duas coisas vão... Faz sentido estar junto, aí tá. Mas aí, uma coisa que é dura, que é leve e que é seca, no geral, vai ser uma coisa que vai se agitar muito fácil, porque não tem nenhuma coisa que dê estabilidade àquilo ali. Então, Vata é agitado também. Entendeu como é que essas características, em algum grau, andam juntos? Aí, uma coisa muito leve, e é muito vaio, e quase não tem agitado. Então, ele vai ser com uma... Aliás, descobriu, uma boa caracterização da temperatura de Vata. Vata é sideral. Olhem só, quase é... Sideral. Sideral, porque se ele não tá perto do sol, ele fica quente. Esse é um aspecto importante do Vata. Isso é de definição de sideral? Não, sideral é o seguinte, espaço é frio, não é? Frio pra cacete. Vata é frio pra cacete, não é? Mas se ele tá perto do calor, ele fica quente. E no espaço, fora do lugar que você tá do lado do sol, é tudo frio, não é? O Vata é exatamente dessa forma. Fez sentido? Então, o Vata não é nem exatamente quente, nem frio. Ele não tem uma tendência a ser muito frio, mas ele esquenta muito rápido também, se ele não tá perto de algum pano de quente. Ok? Falamos agora de três pares, vamos fechar o quarto par, que é os quatro pares prioritários. Ok? Vou fazer o mesmo? Vou fazer o mesmo. Manda e Tichin. O que que é Manda e o que que é Tichin? E aí a gente vai ter que ver uma diferença entre o Manda e o Guru. Quem é Manda? Manda V. Não, resistente, né? O posto do pé. Manda, é. É o lento. Lento. Agora, por que que a gente diz que Manda é diferente de Guru? Eu não disse pra você que Guru é uma coisa que leva tempo pra digerir, que cai pesado. Eu não tenho Manda aqui resistente. Manda é resistente, mas o que? Uma coisa pode ser lenta, mas não ser pesada. Ela se move devagar. Ok? A ideia do Guru é que assim, ele leva muito tempo pra digerir. Mas isso não quer dizer que a gente tá andando devagar. Certo? Se você tem uma... uma estrada que tem cinquenta quilômetros e mesmo que você esteja andando a dez quilômetros por hora e esteja correndo a vinte quilômetros por hora, você leva um tempo pra chegar lá. Ok? É essa questão assim do quanto de tempo aquilo tá tendo que atuar. Mas não é a velocidade da atuação. É devagar que a gente tem que ir. Guru é o quanto de tempo você levou pra digerir. Mas não é a velocidade que você digeriu. Ok? manda. É a velocidade de que você tá digerindo. Tá. Então, o Guru é quanto tempo você levou pra digerir? O Guru é o peso, é assim, nossa, aquela comida pesou, ficou um tempão pra digerir. Ficou pesado, ficou ali com a sensação de que você tava sendo puxado pela gravidade, mas principalmente fica muito tempo. Você não fica comendo uma comida pesada e ela digere rapidamente. não dá, tá? Mas você pode estar com uma digestão forte e mesmo assim aquilo levar muito tempo pra digerir. Um pita que tá com uma digestão forte, come uma quantidade absurda de feijoada e ele mesmo assim leva muito tempo pra digerir. O Agni dele tá Tixna, mas o processo foi Guru. Entendeu? A diferença e o que é Tixna? Tixna é uma ação rápida e penetrante. Enquanto que nesse sentido a ação de manda ela é lenta ela é meio obtusa meio vasilina. Você fala com o Kafa e o Kafa fala não, vou fazer e aí depois você aperta e não saiu nada dali só escorregou e foi pro outro canto. Certo? Então nesse sentido isso é uma ação manda. Não tem rejunção de Tixna e Guru? Então, é um pita com uma digestão muito forte. Ok? Como uma quantidade de feijoada absurda. Aquilo dali ele conciliou ter o atributo de Tixna que é uma uma digestão muito penetrante muito ácida muito cálcica com uma digestão Guru com uma digestão lenta. Ok? No sentido de que mesmo emitendo tanto Tixna ali ele sobrepujou a quantidade de Agni absurdo que ele tinha e de alguma forma que o seu apoio. Certo? E aí ele começa a gerar ama. Foi um rápido sentido da Tixna. Não, você tem que entender a Tixna como intenso. Ok? O Tixna ainda é alta velocidade. Mas se você está andando a 500 km por hora e você tem 5.000 km para andar ainda assim vai demorar. Mesmo que você esteja em um foguete espacial você não vai chegar em Marte de novo. Ok? Então o Tixna é intensidade. Nesse sentido o Tixna e Manda é o grau de intensidade que você estava falando. Só que o Tixna é direcionado assim penetrante puf. E não é muito intenso indo para um lado para o outro perdido. O Tixna é assim pá! Flecha acerteira. Você atira e flecha e puf. Vai rápido. Essa é a melhor figura para a gente entender Tixna. Enquanto que Manda é uma galera de sabão assim no meio do caminho de jogo de futebol em cima do sabão. As pessoas quase não conseguem se mexer é um negócio meio atrapalhado e tal é meio devagar mesmo que você sabe ali não dá para você sair correndo em cima de um sabão porque você sempre vai escorregar entende essa ideia? As coisas acontecem de uma maneira lenta se você só consegue andar em cima do sabão mas aqui por exemplo lá no Viver anotei resistente obstrui calmaria quietude então porque quando você está em um estado de Manda ele faz com que você tenha as coisas vem um negócio Tixna que é o Pachaca Pitta e você tem o Manda que é o Pleidaka Kafa ele protege ele faz com que aquela ação que é muito penetrante não consiga passar por isso que as pessoas de Constituição Cafa Pitta no geral se recriminam muito e não atiram tanto para fora porque vem o Pitta de dentro tendo atirar passa pelaquela camada de Manda aquilo fica travado aquilo obstrui obtuso normalmente a seta volta para dentro e a pessoa se recrimina as pessoas quando são mais pitas e culpam os outros você pode ter quase certeza que ela não tem uma constituição de predomínio de Pitta quando ela tem uma constituição nesse termo de Cafa Pitta ela tem uma tendência mais de Cafa ela tem um predomínio de se culpar e se depreciar muito forte porque o Pitta é tipo atirando e vira então com isso a gente fechou os oito atributos os quatro pares mais importantes os outros a gente vai passar mais rapidinho depois a gente vai ver ok e aí curtiu quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde então entre em contato e marque uma sessão amém